Pessoal, ontem o Glyn Greenwald ia haver prometido um grande estouro, uma grande história preocupante, não sei o que lá, que ia tremer o chão da república, não sei o que lá, mas no final das contas não é grandes coisas não. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ainda sobre a vaza jato, lembra aqueles vazamentos dos hackers e coisa e tal? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por miliciano digital Don Capistão, Rodrigo1975 e Bruno Bagatini. Obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia do Glyn Greenwald saiu na carta capital aqui a reportagem dele e basicamente consiste no seguinte, havia uma linha de investigação, peraí, antes vou recapitular um pouco as coisas, né? Em 2019, vocês lembram, houve aquela famosa delação lá, o vazamento de dados confidenciais lá do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, principalmente o Deltan Dallagnol que teve o celular invadido e coisa e tal, e na época eu mostrei as mensagens e expliquei que aquilo ali não era nada demais em termos de ah, mas estava fazendo uma conspiração, não sei o que lá, não, não tinha nada de errado naquilo ali, mas, no entanto, primeiro, não tinha nem prova de que eram autênticas as mensagens e mesmo que fossem autênticas, não tinha nada demais, né? Agora, é aquele negócio, isso foi suficiente para o STF soltar o Lula, em última análise foi, vocês lembram, muito dos votos dados para a suspeição do Sérgio Moro na segunda turma foram justamente em cima dessas mensagens, né? Mas é aquele negócio que eu falei pra vocês, a situação ali é a seguinte, os caras queriam soltar o cara, então, qualquer desculpa servia ali, essas mensagens foram tão boas quanto qualquer outra coisa que achassem lá pra fazer isso, o fato é, aqueles hackers lá de Araraquara, né, que vazaram as conversas e coisa e tal, havia suspeita de que havia um mandante ali, havia alguém que teria comprado aquela informação, feito aquilo de má fé, coisa e tal, tinha dado dinheiro pra eles, né? Inclusive porque eles tinham bastante dinheiro, eles alegavam que era de golpes que eles faziam e coisa e tal, enfim. O fato é que o que tá sendo falado aqui é que há uma investigação da Polícia Federal dizendo que teria sido devido a uma confissão de um dos acusados, o Luiz Henrique Molição, que o Walter e o Tiago fizeram as invasões, né, pra obter o material que pudesse beneficiar o Antônio Palocci numa possível delação de acordo de delação premiada, né, e receberam o pagamento de 300 mil reais. E, nas informações apresentadas por Molição, teria a conexão de Luana, que é uma sobrinha de Palocci, que não é sobrinha de verdade, na verdade, é uma amiga, amiga de um amigo, enfim, não se sabe, com o Walter. Devem ser tratadas com cautela, com apuração detalhada pelo Departamento de Polícia Federal para identificar possíveis transações suspeitas, bem como eventual repasse do material a eventuais mandantes, né. Então você tem aqui, é, jornais da direita aqui, né, o Terra Brasil, o Apoio Popular, IP, a não sei o que lá, todos contando essa mesma notícia, essa mesma história, né, que em tese, aqui o cara tá indo um pouco além, diz que Palocci ofereceu 300 mil a hackers e encomendou a inocência de Lula. Em última análise, não deixou de ser isso, mas como eu disse, a questão toda da inocência, aí não foi pelos hackers, pelas mensagens vazadas naquela ocasião, né. Aquelas mensagens, mesmo se fossem consideradas verdadeiras, e isso seria um problema considerá-las verdadeiras, mesmo que fossem consideradas verdadeiras, elas não tinham condão de provar que houve uma manipulação ou uma suspeição ali, fica claro isso, né. E no final das contas, a forçação de barra ali foi realmente, eles só usaram isso, o pessoal da STF só usou isso pra poder soltar o Lula no final das contas. Muita gente na época falava, ah, mas isso aí é prova ilícita, não sei o que lá, isso não é problema, isso é prova ilícita, não é problema, porque como eu expliquei na época pra vocês, prova ilícita pode ser usada sim para absolver alguém, não pode ser usada pra condenar alguém, mas pra absolver, pra tirar a acusação pode, né. A ideia disso daí é justamente que como o Estado é muito mais poderoso que o indivíduo, o Estado é quem faz a investigação, então uma prova ilícita produzida pelo Estado tem que ser desconsiderada. Mas uma prova ilícita produzida pelo cidadão, pelo indivíduo que conseguiu lá, deve ser válida, né. Apesar de que é sempre de se considerar nesse caso que o PT ainda é uma força política grande no Brasil, ainda tem muita gente em posição de poder dentro do governo, mas de todo caso a lei é essa, a justificativa da lei é essa, uma prova ilícita, ela pode ser usada num processo para absolver alguém, mesmo sendo ilícita, ela não pode ser usada pra condenar alguém. Então, mas de qualquer forma, mesmo podendo ser usada, como eu falei, mesmo que você superasse o fato de que não havia garantia da origem, você ainda chegaria na situação de que aquelas mensagens ali não tinham nada demais em termos de suspeição, né. Não quer dizer nada, se o juiz está já tendencioso a fazer uma coisa, não tem como corrigir isso, né. Então, mas o curioso aqui é isso, né. Você vê a mesma história contada aqui por blogs da direita e por blogs da esquerda, inclusive na própria matéria do Grinwald, né. O que ele fala só que ele fala, ah, não, mas estão fazendo uma investigação muito sutil, um negócio que não tem uma ligação direta e que não fizeram ou liberar isso ainda porque eles estavam esperando pra liberar isso em 2022. Como é que esse cara tem essa bola de cristal toda, né, como é que ele sabe disso tudo? Porque, pensa bem, não tem, na verdade, nenhuma ligação aqui, inclusive o pessoal, a própria investigação fala que a ligação deve ser tratada com cautela e apuração detalhada, ou seja, isso ainda tem que ser apurado, tem que ser investigado. A polícia, pelo que está falando no documento aqui, ela não tem certeza dessa coisa toda, ainda está investigando esse troço todo. É uma possibilidade? Olha só, se o cara confessou que foi isso que aconteceu, uma possibilidade é, né, o cara disse que era. Aí estão falando aqui, não, que a confissão dele foi obtida mediante tortura, ameaçaram manter ele preso por não sei quanto tempo e não sei o que lá. Olha só, se isso fosse justificativa, por que que todo mundo não confessa, né? Se a justificativa é essa, se você confessar sobre o risco de pena, todo mundo confessaria pra sair da cadeia, pô, não é assim que funciona. Enfim, no final das contas, isso aqui me parece um grande nada, né? Eles estão colocando aqui como se, olha, que tá vendo a PF bolsonarista que tá fazendo isso, não sei o que lá, tentando salvar a Lava Jato, não sei o que lá, aí depois eles falam que não, que não tem nada a ver, que eles sabem que não tem como fazer isso, que no final das contas eles vão, eles queriam só guardar isso daqui para soltar no ano de 2022, para tentar prejudicar a eleição do Lula, não sei o que lá. Amigo, você acha que precisa desse tipo de coisa? Não tem nada aqui, não tem novidade nenhuma nisso daqui. Aí ficam falando como a polícia é errada, como ela fez tudo errado, como a Lava Jato perseguia Lula, aquelas coisas todas, o bordão da esquerda todo, que vocês sabem, eles estão preparando para as eleições do ano que vem, né? Então você pode ter certeza que tá ficando muito claro aqui que eles vão tentar jogar o pessoal da Lava Jato na conta do Bolsonaro. Sendo que não tem nada a ver, vocês sabem disso, inclusive o pessoal não gosta do Bolsonaro, o pessoal da Lava Jato ali, não é o plano deles, o objetivo deles, sempre foi tirar o PT para botar o PSDB, alguma coisa ali do meio do caminho. Bolsonaro apareceu no meio do caminho e acabou gerando o problema todo, inclusive para esse pessoal aí da centro-esquerda, né? Já contei essa história para vocês, esperavam domar o cara, não conseguiram, ficaram com esse problema, estão tentando derrubar agora. Isso daqui só vai reforçar a dualidade entre Bolsonaro e Lula. Pode ser até positivo para o Bolsonaro, no final das contas, essa história toda. É o que eu tô falando. O curioso é que as notícias dadas, tanto aqui quanto aqui, são basicamente as mesmas, né? Olha, tem uma investigação da PF sobre a ligação de Palocci com os hackers de Araraquara. Aqui eles falam que tem a investigação, e ponto final. Aqui o cara fala, a grande bomba dele, é que ele fala que tem a investigação, mas é com base muito frágil, que não tem nada, que não sei o que lá, que é a investigação. É por isso que é uma investigação, né? Uma investigação, ela não chega... Se já tivesse a conclusão, já tivesse os dados todos, todas as ligações, não precisava investigar mais nada. A verdade é essa, né? E, bom, só para completar aqui a visão libertária dessa coisa, a questão de você ter justamente essa prova ilícita, admissível algumas vezes e não em outras, mostra como essa coisa toda de justiça estatal não funciona. Na prática, você sempre vai ter um ator muito mais poderoso que o indivíduo julgando o que aconteceu com o indivíduo. Isso é profundamente injusto. No caso do Lula, não. No caso do Lula, o Lula está da cara que ele é culpado desse troço todo e é culpado de muito mais coisa do que foi acusado no final das contas. Isso é evidente. O cara é político. No final das contas, meu amigo, é parasita público. Não tem desculpa para ele. Só existe justiça se for justiça privada, se for justiça que você aceitou voluntariamente ser julgado por aquela justiça. Fora disso, não há justiça de verdade. Justiça coercitiva, justiça imposta a você, contra a sua vontade, é só agressão. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.